Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos plantar as nossas mudas de couve, olha só, essas mudinhas lindas aqui de couve, vejam que elas estão na água para não murchar, desde quando vocês ganharem ela, vocês tem que pôr imediatamente na água, tá? Não pode ficar fora d'água, tem que estar assim. Já tem dois dias que elas estão aqui, olha, não aconteceu nada, tá? Elas estão perfeitas. Bom, minhas dicas para vocês, tá? Eu não vou sair no vídeo, né? Porque, vocês sabem, né? Aqui agora não vai dar. Bom, eu já peguei a garrafa de pet de um litro, um litro e meio, dois, três, quanto maior, melhor. Já furei aqui embaixo para sair, para drenar a água. Olha, já furei, ó, vocês furem sempre para baixo, para não machucar vocês, tá? E nem cortar demais o fundinho da garrafa. Ah, já coloquei pedras em todos para drenar a água. Eu já coloquei caquinhas de tijolos. Como eu falei para vocês, eu quero uma horta no pet. Então, vamos começar a fazer nossa horta no pet. Gente, essa horta aqui, no pet, o que é o bom dessa horta? Que você pode plantar o que você quiser no pet, tá? Por exemplo, se você mora num apartamento ou num lugar pequeno, você não vai sujar nada, porque isso não suja, né? Não suja nada. E você pode estar mudando ela de lugar. Por exemplo, ah, agora eu não quero ela nesse canto, eu quero naquele, eu quero naquele. Então, você pode estar movendo essa horta de lugar. E você não precisa mais ficar presa naquele ditado que diz, que fala assim, ah, eu não tenho espaço, ah, meu apartamento é pequeno, ah, minha casa é pequena, ah, não tenho esse lugar. Então, assim, qualquer garrafa pet, você vai poder fazer sua horta. Essa aqui é uma que eu já tenho plantada, que vocês sabem, né? Que eu já cansei de mostrar para vocês. Eu tenho três. A outra está ali dentro, tá? Outra dica também que eu vou dar para vocês é o seguinte, quando vocês comprar de sementinhas, gente, demora muito, tá? A sementinha demora muito nascer. Então, é melhor você conseguir já as mudas, as mudas mesmo. Assim, ó. Assim, tá? Mas vamos, vamos supor lá que você não conseguiu as mudas, que ninguém teve para te dar e você, sim, você apelou para as sementes. O que que acontece? Tanto couve como quiabo e como a pimenta, nesse caso aqui, ó, aqui é alface. Eu não vou plantar alface hoje agora. Então, por exemplo, essa pimenta aqui. Se você resolver ir lá, se você viu lá o pacotinho, gostou e quer comprar e tal. Você vai precisar de uma garrafa pet cheinha de terra. Se você conseguir as de três litros, bem melhor, que é bem maior, tá? Cabe mais terra. Outra dica que eu vou dar para vocês, escolherem sempre as garrafas verdes, tá? Olha só. Se escolherem as garrafas verdes. Se não tiver, se você não achou a garrafa verde, ok, vamos plantar aqui na branca. Porque a garrafa branca, ela passa claridade para as raízes e as raízes não gostam de claridade. Então, se você puder evitar plantar na branca, é bem melhor para você, tá? Porque a verde não deixa a luz passar. E aí a raiz fica lá dentro, protegida da sua planta. Mas, no caso de você não achar, que é o meu caso aqui, eu vou pegando tudo que eu acho, porque às vezes eu não acho nem a branca, nem a verde, nem nada. Não sei o que que é. Bom, eu não vou plantar aqui sementes de pimenta nem de quiabo, mas eu vou mostrar para vocês um detalhe. Quando vocês pegarem essa, quando vocês forem plantar essas sementes, o que que você vai fazer? Você vai encher a garrafa do jeito que eu tô falando aqui para vocês, ó, vão encher bastante, tá? E vai fazer os buraquinhos muito pequenininhos, tipo assim, ó, afunda o dedo um pouquinho, afunda o dedo um pouquinho e afunda o dedo um pouquinho. E três sementinhas em cada, em cada, em cada, olha, em cada pet, tá? Porque algumas, essa, porque bem, você vai colocar bem aqui em cima, porque isso aqui tem umas raízes muito grandes, ó, muito longas. São sementinhas, mas que quando germina, olha só, são mínimas. Essa aqui é da pimenta caína. É, quando germina, elas têm as raízes muito grandes, ó, muito grandes. Então, ela vai precisar de muito espaço para crescer. Olha só, eu coloquei aqui duas em cada, em cada, em cada buraquinho. É só, é só um, uma dica, tá? Para vocês, olha, eu coloquei lá, deixa eu dar ver se dá para vocês verem. Eu coloquei duas em cada buraquinho e vou fechar, tá? Ó, vou fechar aqui em cima, porque eu vou falar para vocês, tá? Ela vai precisar de todo esse espaço aqui para o enraizamento, porque elas são de raízes longas, tá? Então, você vai precisar de muita terra e um lugar bem grande, tá? É só uma dica, tá? O quiabo, a mesma coisa. Mas isso eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Quando esses quiabos daqui, ó, olha só. Quando esses quiabos daqui, porque aqui tem pimenta e quiabo, quando a gente começar a germinar, sair, aí eu vou mostrar para vocês o processo, tá? Veja aqui, olha, todo isso cheio de terra, tá? Se você achar a terra preta do brejo, minha filha, melhor ainda, tá? Você não perde nada com isso. Você só ganha. Bom, então tá. Aqui eu plantei duas, só foi teste, tá? Eu espero que eu não precise desse litro, porque aqui já está plantada o pimenta, tomara que não. E aqui eu já tenho a terra aqui, os tijolinhos lá no fundo, tá? Olha só. E eu já enchi todos esses aqui de terra, que é para facilitar o processo, tá? Da planta do pimentinho. E eu vou pegar aqui a minha mudinha de couve, olha. Vou pegar minhas mudinhas. Nossas mudinhas aqui. Tá? Olha só. Veja que aqui é onde está saindo a folhinha, tá vendo? Você vai enterrar até aqui, tá? Ó, até na próxima folhinha. É só colocar aqui na terra, ó. Enterrou. Pronto. Já está plantada a sua mudinha de couve. Um detalhe, ela gosta de muita água. O que significa que você vai ter que manter essa terra úmida um bom tempo, até o enraizamento da planta. Muito úmida. Ela não pode murchar, tá? Então, plantou. Quando você terminar de plantar, você vem aqui, ó. E pode colocar água sem dó, porque lembra que ela estava no copo com água. E ela vai precisar de um lugar bem úmido pra ela não murchar, tá? Todo dia você vai manter essa terra úmida. Você não vai deixar de molhar ela, tá? De jeito nenhum. Então, vamos lá. Pra mais umas mudinhas. Que lindas. É só uma em cada garrafa. Tá, meninas? Só uma, porque isso cresce e vai precisar de espaço, tá? Olha como que ela fica. E vai precisar de espaço. Tá vendo aqui? É de três litros. Se vocês acharem de três litros e verde, perfeito, tá? Isso vai precisar de espaço. Aqui tem mais uma. E quando você terminar de plantar e fazer a rega dela tudo, tim, 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 sombra, tá, meninos? Sombra. Não pôr no sol nunca. Enquanto não enraizar a planta de vocês, vocês não vão pôr no sol, tá? Então, vamos colocar essa pra cá. Vamos colocar essa pra cá. Olha aqui, mais uma. Bem bonitinha, danadinha, olha. Então, é isso que eu falo pra vocês. Vamos pôr pra lá. Olha só. Que belezinha. Espero que vocês estejam pegando bem a dica. Tanto os meninos como as meninas aí de olho no canal. Olha. Essa eu vou tirar essas folhas porque tá muito grande. Eu vou deixar só as pequenas. Só que essa folha aqui é muito grande. Olha. Vamos plantar até aqui. Olha aqui. Essas folhinhas aqui já dá pra comer, ó. Gente, a horta do pet, ela não dá folhas grandona, grandona, não grandona. A não ser que você logo troque de vasinho e ponha num vaso mais, um vaso bem maior. Quanto maior o vaso, mais ela vai crescer. Quanto menor, menos ela vai crescer. Nesse tamanho aqui, já é pra consumo. Já é pra consumo. Ó. Então, aqui já dá pra você fazer um suco verde. Já dá pra você fazer. Juntando aí com mais algumas, dá pra você fazer um molho. Tá? Colocar no feijão, que eu coloco muito no feijão. Bom, então. Olha só. Vamos colocar aqui junto com a pimenta. Porque a pimenta, né? Vai demorar mesmo. Aquilo foi só um teste. Porque eu não tenho mais garrafas. Como você está vendo. Quando você precisa de garrafas. Eu sempre falo isso. Você não acha. E essa eu vou plantar aqui mesmo. No pote de sorvete. Porque eu não tenho mais garrafas. Acabou. Olha só. Então, está aqui a sua horta de couve no pet. Tá? Ah, Lidia, eu moro num lugar pequeno. Eu não tenho espaço. Ah, eu queria colocar ali. Mas eu vou precisar daquele lugar mais pra frente. Você fazendo a horta no pet. Você pode mudar de lugar a hora que você quiser. Do jeito que você quiser. E não vai ter problema. Você pode pôr no sol. Você pode pôr na sombra. Para de brigar por causa desse osso. Gente, meus cachorros é amiga até a última hora. Mas dá um osso pra vocês verem pra eles. Acaba amizade. Acaba parceria. Acaba tudo. E ficam querendo tomar o osso do outro. Vocês acreditam? O homem do caminhão deu um osso pra cada um. Grandão. E eles estão lá se matando por causa do osso. Caiu um cabo de comer primeiro. E vai querer roubar o do outro. Bom, meninas. Então é isso aqui, tá? Olha só. Sombra, tá, meninas? Nada de sol. Enquanto não enraizar. Água. Todos os dias. Não pode deixar sem água, tá? Sol de jeito nenhum. Até você começar a ver as raízes. Porque aí a gente acompanha o enraizamento pela transparência do vidro. Então aí você vai ver quem enraizou. Aí você já vai poder levar pro sol, tá? Sol pleno. Depois que ela estiver assim, igual essa aqui. Sol pleno, tá? Pode mandar sol aí. Não tem problema. Olha aqui a minha pequena colheita, ó. Que é uma pequena colheita. Que dá um suco. Eu fiz um suco de abacaxi ali. Eu já posso misturar lá no suco de abacaxi, ó. E dá um abacaxi com couve muito bom. Porque esse pouquinho aqui não dá nem pra folgar, né? Eu vou tirar isso aqui do pet. Do... 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 Porque tem um outro aqui. Eu vou usar ele. O que eu acho melhor assim, porque ele já põe o espaço dele, já põe a conta e já... E já sai lá na frente, ó. Depois se você quiser trocar por um vaso maior, você troca. Porque aqui, igual eu falei, quanto maior, mais ele vai crescer. Agora, se você não tem muito espaço, tá? Legal é esse. E aí você pode mudar de lugar a hora que você quiser. Não vai pesar, não vai te atrapalhar em nada. Olha, gente. Que fofura que ficou nossa horta no pet. Ainda vou plantar outras hortaliças também no pet, igual eu falei pra vocês. Essa é só a primeira parte. Ainda vai vir muita coisa boa por aí. Aí vocês dão uma apertadinha assim, ó. Pra ficar bem firme. Não tem problema de soltar. E água, tá, gente? Água todo dia. Até... E quando depois enraizar também. Ela cobra muita água. É uma planta que bebe muita água. Bom, então esse foi o nosso plantio. A primeira etapa da nossa horta em pet, em rapopete. A segunda eu vou plantar tomates. Depois eu vou plantar mais outras coisas. O que eu vou aparecendo eu vou plantando, tá bem? Fico com Deus. Muito obrigada por assistir o vídeo. Me acompanhar. Se você não é inscrito no canal ainda e tá chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Seja o nosso parceiro. Aí dos vídeos. E seja mais um aí da nossa galerinha. Que nós já somos 11.250 inscritos. Ai, que alegria. Pra nós. Que alegria. Então, falou, meninas. Beijo pra vocês. Com Deus. Depois o resultado é esse aqui, tá? As folhinhas crescem mais do que isso. E vocês vão tirando, tá? Tem que consumir. Quanto mais você pode comer, mais ela sai flor e mais ela cresce. Mais ela gosta, tá? Então, aqui nós já temos, ó. Um plantio de pimenta caiena. Um plantio de quiabo. Tá? E agora temos couve. E futuramente teremos outras coisas. Tomate. Alface. O que... Tem muita coisa ainda pra plantar aqui pra vocês verem, tá? Essa é só a primeira parte. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Dá seu like pra nós. Se você gostou do vídeo. Se você não... Se você não tem a terra preta. Se você não tem... Como conseguir. Pode colocar a terra vermelha mesmo, tá? Não tem problema. Essa é porque eu tenho. Fácil. Então, pra mim, fica bom. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.